Essa galinha uma folgada Ela tem jeito de confusão que outra teka Gostando de sopha que eu não me irei Fala tudo que parece que um bolinho, uma madraga E viria todo mundo que está placa Sopha sopha, 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 sopha que Sopha sopha, 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 sopha que Sopha sopha, sopha, sopha que Tô pra, tô pra, tô pra, tô pra, tô pra, tô pra Olha você, minha espinha, que é uma branca Tô pra canto, tô pra canto Coitada, coitadinha, da barulha, da angola Não meia ultimamente, eu volando, tá bom Coitada, coitadinha, da barulha, da angola Não meia ultimamente, eu volando, tá bom É muito junto a tem dedo de barriga, ela é uma batanceira de mágica, quando chota tua poraca, come, come, caga, me libera tua no mundo que está fraca. Sofra, 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 sofra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL